MÚSICA MÚSICA Bem galera, Roosevelt Potter de novo com ela... A terrorizante Freira Demoníaca galera, é a Freira Demoníaca aí... No jogo Dark Souls 3... É galera, diretamente do filme Invocação do Mal... E vai ter esse ano aí... Um filme próprio dela galera... É a Freira Demoníaca galera... Isso aí, vamo que vamo aí galera... Chegamos aqui em mais outro boss... Armadura de Dragão... Vamo enfrentar a Armadura de Dragão galera... Vamo ver o que vai dar... Fazendo solo... E vamo lá... Vamo que vamo então galera... Vambora, lembrando aquela chinelada no joinha... Não esqueçam... E vamo partir... E foi... Armadura de Dragão... Já começou a tomar... É Ah... Ah... Oh bicho Para de ficar empirrando Ai que chato Tá desviando das marcas Nossa trama É chato você rapaz Para Olha isso Vem pra cá então Vem pro meio Mas que chato Esperar o momento certo Tomei mas ele tomou também Mais uma vitória Dela galera Mais uma vitória dela Freira demoníaca Vamos partir pro próximo Galera É a freira matando tudo E no próximo A gente retorna Com mais um pouquinho Dela freira demoníaca Galera fui Vem pro meio